Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Esse problema me foi enviado por um dos colegas da rede social e as habilidades necessárias para a resolução do mesmo são as seguintes. Aplicar corretamente a regra de três simples e calcular porcentagem. Porcentagem cai muito em vestibulares, concursos e a gente precisa muito para o nosso dia a dia. O problema propõe o seguinte. Certo artigo é vendido à vista com 40% de desconto sobre o preço de tabela. Já a prazo sofre acréscimo de 25% sobre o preço de tabela. Um produto que a prazo custa mil reais, se for pago à vista, custará. Quanto? A princípio nós temos três situações. Nós temos a situação do preço à vista, que vai ter 40% de desconto. Nós temos a situação do preço de tabela. E temos a situação do preço a prazo, que tem um acréscimo de 25%. Então, a princípio, eu vou partir aqui do preço a prazo, que tem um acréscimo de 25%. Porque aqui diz que a pessoa adquiriu esse artigo a prazo. Então, ela pagou 125%. Por que 125%? O 100% normal de toda venda, mais os 25% de acréscimo. 125%. E ela pagou mil reais. Se ela pagasse 100% de acréscimo, no preço de tabela, seria quanto? Fazemos a regra de 3. Multiplicamos em cruz aqui. Vamos ter 125x igual a 100 vezes mil. 100 mil. x é igual a 100 mil sobre 125, que é, vamos ver, 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Elevou-se o 4, 8 vezes 2, 16, com 4, 20, para 20, nada. Elevou-se o 2, 8 vezes 1, 8 com 2, 10, para 10, nada. Sobraram dois zeros que a gente desse aqui. Então, o preço de tabela é R$800. Agora, a pergunta é, se for pago à vista, esse artigo vai custar quanto? Então, é simples. Esse preço de tabela é R$800. Esse preço de tabela corresponde a 100%. Se a pessoa pagar à vista, ela vai ter um desconto de 40%. Então, ela vai pagar qual percentual desse produto? Ela vai pagar só 60%, porque ela vai obter um desconto de 40%. O mesmo a gente pode fazer aqui, iniciando por cancelar esses dois zeros. Quem não quiser também, no final, o resultado é o mesmo. x vezes 1 que dá x, 8 vezes 60, 480. Então, a alternativa correta é a letra A. Se você gostou, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, em breve, novas videoaulas. Assim, você vai aumentando o seu conhecimento na área de Matemática. Bons estudos!